Olá, quero apresentar para vocês aqui nosso novo projeto, é uma carga de RF, tá bom? De 100 watts, só que ela é com um tamanho reduzido, tá? Esse é um sonho nosso, aqui um projeto novo nosso, ela vai ter aqui próximo de 50 milímetros de largura, com 40 de altura e 120 milímetros daqui até a ponta do conector, tá bom? Ela é muito compacta, vai suportar 100 watts, né? Os concorrentes suportam 50 watts e para uso contínuo ela vai estar próximo de 60 watts, tá? Por causa de vida, as dimensões serem menores, mas ela suporta até 100 graus de temperatura, tá bom? Sem perder as características, tá bom gente? A que segue nossos produtos novos aqui, ó, é uma carga de RF aqui, ó, de 250 watts, com saída atenuada, maior que 30 dB, tá? Não é um valor fixo ainda, mas vamos lançar com valor fixo de 30 dB também, em breve, tá? Uma carga bem robusta, ó, suporta altas temperaturas e altas potências. Fica um monstro aqui, feito para muita pancada aqui. Temos outra versão aqui também, ó. 250 watts, suporta danioso contínuo, tá? Essa é aquela outra lá, ó. Conector N, com essa daqui também, tá? Se precisar, fabricamos com outros tipos de conector, que é o UHF fêmea ou N macho também, tá? Isso de alta qualidade aqui. E temos também, ó, essa outra versão aqui, ó, tem com a versão com saída atenuada também, tá? Maior que 30 dB, ou essa daqui fixa, ó. Suporta até 150 watts, uso contínuo, essa aqui é de 100 watts, tá? Essa versão aqui, até 100 watts, nós temos a versão de 3 giga e 6 giga, tá? A versão de 250 watts, nós temos a versão de 2 giga, né? De 500 watts até 1.7 giga. 500 watts. Poucas empresas fabricadas no Brasil, tá bom, gente? Somos empresas de engenharia, com mais de 6 anos de mercado, tá bom? Então, o nosso foco hoje, agora, é o nosso novo lançamento, ok? Esse produto aqui, ó, que em breve vai estar aqui, tá? E por coincidência, já está aqui, ó. Aqui era um sonho, e aqui uma realidade, ó. Tá, ó. Pensamentos se tornam coisas. Então, pense positivo aí, que você vai chegar lá, ó. É um produto, ó, compacto, robusto, tá, ó. Ele é ideal pra... Casamento de impedância de equipamentos, de propagação, tá? De antenas, combinadores. É... O utilizado pra ferir equipamentos. Por exemplo, você tem um rádio, ó, quer fazer uma ferição rápida. Ela se conecta aqui, ó. No vatinho, você já tem uma resposta imediata. Ou se você tem uma rede grande, aí, de cabo de 50 metros, 100 metros. Que é muito utilizada em redes de celulares. Você espere isso lá na ponta da torre, né? E com o equipamento lá embaixo, você consegue medir o cabo inteiro. Se está bom, se está com água, tá bom? E é isso aí, ó. Um produto de alta qualidade, ó. Desenvolvido aqui pela nossa engenharia, tá? Feito pra durar, ó. Muito bacana, né? É tão bonito, dá até dó de vender. Esse é, ó. Essa é a versão aqui, ó, com UHF, tá? Tem a versão aqui, ó. Com o conector N. E vai ter a versão com N macho aqui também, tá? Dependendo da sua necessidade aí, ó. Essa versão nova aqui é a série metal. Então, aqui o equipamento é niquelado. Aqui, ó, é níquel também os conectores. Os parafusos aqui de aço inox, tá? É diferente daquela outra série ali. Esse aqui é aço inox. Aqui também é aço inox. De perfil de alumínio. Então, é feito pra durar, ó. É a versão aqui de 100 watts, tá? Suporta até 6 gigahertz. E 100 watts. E 100 graus de temperatura aí. Tá bom? Feito pra durar. Pegar um reflexo aqui da iluminação. Série metal. Ótimo acabamento, ótima qualidade, tá? Então, a gente pegar em detalhes aqui. Muito bacana, né, gente? Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar vendo nossos vídeos aí assistindo, tá? E somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado. Abrindo caminho aí pro nosso espaço aí nesse ambiente de alta concorrência. Com produtos nacionais desenvolvidos aqui no Brasil. Com recursos próprios, tá bom? Muito obrigado a você perder um pouquinho do seu tempo pra assistir nossos vídeos, tá? Inscreva-se no nosso canal aqui e acompanhe aqui, ó. Deixe seu like aí. E deixe sua pergunta aí. Alguma dúvida aí, tá bom? Por incrível que pareça, não temos representantes no Brasil. Vendemos diretamente pra internet aí. Vamos deixar o link aqui embaixo aqui, ó. Se você puder comprar aqui, tá? Estamos fechando algumas parcerias, mas ainda não tá rodando 100%. É isso aí. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu.